Estamos aqui na UBES de Jardim das Margaridas, hoje está dando aqui, começando a campanha de prevenção à dengue aqui no bairro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importante campanha e se os outros bairros também vão ser atendidos. Bom, nós estamos fazendo uma campanha de conscientização, chegando nas casas, explicando para as pessoas o risco que eles estão correndo, pedindo para eles fiscalizar a própria casa deles, para ver se a tampa da caixa d'água não está quebrada, para ver se não tem água acumulada em pneus no quintal deles, se não tem garrafas com água também dentro do quintal deles, para que façam esse trabalho de prevenção. E que passe isso também para os vizinhos, que todos, se cada um cuidar da sua casa, aí acaba o risco sendo menor. Então, as pessoas hoje, o pessoal da prefeitura, estão na rua orientando as pessoas a cuidar, fiscalizar as suas casas para não deixar o foco da dengue aumentar. E o senhor pretende levar essa iniciativa para outros bairros também, prefeito? Já foram feitos outros bairros, na verdade, né? Sim. A ideia é trabalhar em toda Taboão da Serra, né? Por mais equipe, para que essa equipe faça mais rápido um trabalho por toda Taboão. Prefeito, antes de chegar aqui, o senhor também reinaugurou ali a quadra do CSU, né? Foi feita uma reforma geral lá, está muito bonita. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse acampamento esportivo, a importância dele aqui para os moradores ali do bairro e da cidade como um todo. Olha, eu acho muito importante, muito cobrado pelos esportistas de Taboão, né? O pessoal do esporte cobra muito, não só aquela quadra, como outras que estão paradas há muitos anos. E a gente está reformando, só para vocês terem uma ideia, nós estamos reformando agora seis quadras. Já entregamos hoje, entregamos uma, entregamos outra aqui do Salete. E vamos, mais um pouco de dias, vamos entregar a outra aqui embaixo da Liporaço. E estamos terminando e entregando. Então já são, já entregamos o campo do Leme, o campo do Sapê. Está em reforma também o campo do Guaciara. Então a gente está avançando também muito no esporte. O senhor tem uma grande obra que vai ser realizada, que segundo a sua assessoria vai favorecer muito São Judas, que é a nova visão que o senhor tem da Régis Bittencourt, que hoje muda de nome. Qual a importância disso para o bairro de São Judas? Olha, é muito. A diferença é muito grande. A importância dessa obra, realmente ela é muito grande para essa região. São Judas, Margarida, hoje o Comunitário, hoje o Indiana, hoje mesmo o Samurites, Salete. Essa região toda vai ser muito beneficiada, porque antes eles vinham sempre, ou dividia-se, ou pela BR, e tinham que ir até o Imbu, retornar e voltar para a casa deles. E agora com esse retorno que nós vamos fazer aqui em frente ao Iolanda, ali em frente ao cemitério Vale dos Reis, ali vai ser muito, muito bom para eles. Eles não precisam mais ir no Imbu, vão chegar perto, chegar e sair das casas deles mais rápido, e vai melhorar até o trânsito aqui da Kizaimont-Aquiúte, que muita gente vinha aqui por São Judas, no Margarida, exatamente onde a gente está. Agora eles vinham aqui pela Kizaimont, às vezes até a estrada do Campo Limpo, e agora não vai ser preciso mais fazer esse caminho. Agora vai ser, vem pela BR, a BR pega o retorno, entra para cá, muito mais rápido para acessar a casa deles. Quando se inicia essas obras e qual vai ser a primeira intervenção? É, duas e duas, pode ter umas três ou quatro, às vezes a gente não define, porque diz, vai ser seis, porque o pessoal fala, poxa, ainda tem dúvida se vai ser seis, se vai ser dez. É que nós estamos com o técnico de trânsito, fazendo os projetos e definindo se é, quais são os mais necessários. E eu vejo que hoje tem dois pontos na BR que a gente precisa fazer primeiro. Vai ser ali, em frente ao shopping, na padaria, a autoestrada, onde era a padaria autoestrada, que liga ali o Jardim São Miguel, para retornar para o Imbu, e o outro, exatamente aqui, em frente ao Jardim Holanda. Esses dois vão ajudar a desafogar muito, muito o trânsito. Os outros são necessários, também, mas esses dois são muito mais importantes.